Deixa eu falar de incêndios mais uma vez. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou um relatório que mostra um aumento de 78% no número de queimadas em todo o país em 2024. Isso por conta disso, a pecuária deve sofrer os impactos no preço das carnes e também dos laticínios, que deve subir até 2,78% de acordo com as estimativas. Isso já com o encarecimento do modelo de produção. Veja mais detalhes na reportagem. As imagens mostram o trabalho para combater as chamas na fazenda Entre Rios, no Distrito Federal. Fazenda Entre Rios aqui, fogo já passou a mata, a área de APP, continua consumindo a área de APP, já entrou na área de pivô, a área de pastagem. E assim ficou a propriedade do José. A fazenda vizinha, onde se cria gado, além de milho, também foi atingida pelas chamas no último fim de semana. O fogo atingiu boa parte da área onde o agricultor produz milho. O prejuízo só não foi maior, porque boa parte do grão já foi ceifado. O trabalho conjunto entre os vizinhos amenizou os estragos. A gente tem grupo de WhatsApp entre os produtores rurais e a informação correu que estava começando um fogo na região, na fazenda aqui do nosso vizinho aqui, do João Micense, e estava indo para a nossa fazenda também, a fazenda Entre Rios. Então a gente mobiliza o pessoal, mobiliza os vizinhos e tenta vir para combater esse incêndio. Ainda não se tem um levantamento exato do tamanho da área queimada, mas vocês podem ver a extensão que o fogo atingiu. Total de três propriedades. Aqui era uma área de pastagem, que os bois aproveitavam justamente para fazer alimentação, inclusive com sistema de integração com a floresta, com a plantação de mogno. Ainda não se tem ainda a ideia do tamanho do prejuízo, mas já se sabe que o trabalho para recuperar essa área não vai ser pequeno. Desde áreas de pastagem, áreas de lavoura, áreas de lavoura irrigada com pivô central, então a gente perde muita questão de qualidade de solo, de matéria orgânica, de palhada para fazer o novo plantio, de proteção de solo. E também vocês vão ver ali uma área de integração, lavoura, pecuária, floresta, onde queimou bastante, então perdemos muitas árvores, e o prejuízo foi grande também na questão das matas. Então as nossas florestas, as áreas de preservação permanente foram bastante afetadas. Com os incêndios em áreas de pastagem, o solo perde nutrientes essenciais para um bom desenvolvimento do gado, afetando não só a engorda para os animais da pecuária de corte, como também na produção de leite. O pecuarista pode ser obrigado a adotar o modelo de produção mais caro, e tendo que repassar os custos ao longo da cadeia produtiva. Nós imaginamos que chegaria aí no mercado mais rapidamente, vai chegar apenas aí no ano de 2025. Muito provavelmente nós vamos ter que conviver o restante de 2024 para atender toda a demanda por carne bovina do Brasil, com oferta de animais terminados em regime intensivo, em confinamento. O seguro é uma ferramenta fundamental dentro do agronegócio, ainda mais em anos aí, como a gente viu, por exemplo, a situação do Rio Grande do Sul, com excesso de chuvas, graves prejuízos para a agricultura, para a pecuária. Então é fundamental você ter um bom seguro, uma boa força de seguro para cobrir eventuais problemas causados aí por clima, por evitar ali que transtornos acabem te afastando da atividade, acabem aí jogando muitas vezes negócios de anos e anos, de gerações e gerações por conta de uma situação que foge do controle do pecuarista, do produtor rural. De acordo com o MAP Biomas, as áreas de pastagens foram as mais afetadas no ano passado e responderam por 28% de toda a área queimada em 2023. Diferente do manejo de limpeza da pastagem com fogo, uma técnica controlada e de menores riscos, as queimadas prejudicam o solo e impactam na boa alimentação do animal. A gente precisa entender que o solo a gente tem a questão química e tem também a questão biológica, a gente chama de estrutura de solo. Um fogo só, uma queimada só, uma queimada superficial, como acontece naturalmente no Cerrado, é espontâneo, desde que o mundo é mundo, ela queima a parte superficial, mas a parte abaixo ali de estrutura de solo, ela se mantém. E essa cinza muitas vezes ela acaba sendo benéfica para o solo. Como aconteceu agora com o fogo por muito tempo sobre o solo, a gente acaba destruindo, tanto a parte física do solo, a estrutura física do solo, como alterando também a estrutura química. Em um ano com incêndios tão intensos, a preocupação é que os prejuízos para o agronegócio não se prolonguem. Diante disso, o apelo é para que se tenha mais consciência no manejo do fogo em períodos tão quentes e secos. Destruir melhor esse pessoal que faz queimadas, em épocas erradas de ano, que o certo é nem fazer. E aqui é se unir mais mesmo e a gente tentar controlar, através de informação e juntos tentar combater o quanto antes esse problema que causa tanto dano aqui para a gente.